Foi correio, foi correio, foi correio, foi É calo, é calo, agora, bora, bora, bora Emes e Alisson Paraíba levam a freca no braço, o boi de Diggs, que de bricai Valeu, boi Vai, pincel, vai, vai, vai Daí, daí, desculpa Aí, cava a Brincolé Carneiro a desenrolar Federal, a terra É bom Não Vamos lá Valeu Eita boiada de luxo Vem pra cá Zaqueu Vem pra cá Zaqueu Não vou de trás Vou lá ver Boi O que foi correr Segura Tem calma Tem calma Tem calma Tem calma Vai Show Segura aí Segura aí Segura aí Tarenho Eita Oi 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 E aí E aí é assim tá o canal valeu é daqui mesmo é meu nome Manoel da bombaço né show de bola tá para o mês da semana tá lá o canal tá pior que foi vendido foi entregue para o dono o dono levou não sei o dia certo aí não mas fica ligado que eu apareci lá viu valeu pai e aí é o boi na pista é bom demais e aí 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 corre né e aí e aí e aí teste meu amigo eu sou por favor beleza beleza né specific ó prazer nela segunda de semana né excelente janeiro show validando todo樽 queirama lá esperando Esperando todo mundo e as portas estão abertas Show de bola E antes eu vou lá Vamos fazer um dia de um treino Aí nós fazemos uma chamada bacana Na hora, pode ir lá que nós estamos lá Correu quantos aí? Correu duas batidas Vai por aqui mesmo? E aí moçada Tá meio forte, cadê? Bateram? Pedi com ele, bateu ou com ele ainda? Show, boa sorte Olha essa menina aí, ó Olha essa menina aí, ó É Luquinha Cara, Luquinha Cara, Luquinha Hã? Como é o nome? Anaja Parece meio Põe esse aqui, o bom É o bom da pedra branca Esfolão Togueiro fica a carneira aí, ó Bora Exato Não, vou caçar o gordinho Acho que eu caço que ele olha A cara É o que está? Ele diz É o que está saindo? É o que está saindo? É, é muito bom Nha, hum É, hum Álcool em gel, água em álcool Álcool em gel Álcool em setembro Olha a rodinete É isso que é rádinho É isso que tem a rodinha Adiante de arroz Você tem o lock I gel Olha, eu vou usar o locker direito Olha a rodinha Olha, olha a rodinha Olha, está rodinha Eleiedou que oれた Você é be sul Olha a massa besta Olha o Levi Tava se dando nem ao vim pra cá atrás de vocês Vocês estão lá rato Não, bota a gente derrota aí agora E aí E aí E aí E aí E aí Tem que dar uma roupinha lá Tem que dar uma roupinha lá Tu vai? Sou inscrito lá também, tem que dar uma roupinha no Instagram Show Como é meu nome? Alex Silva Alex Silva, da onde cara? É um vasco Show Qual é o Aras? Agro Sul, São Paulo Agro Sul? Bora lá E aí E aí E aí E aí Tá pertinho Você manda aqui, velho Se Deus quiser Amém Ele me deu o pé da broca até assim direto Se Deus quiser Teu esteira? É Teu esteira, cadê aí? Que bom Vamos lá Vamos lá E aí 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 Show Da onde? Aqui no Mombasa mesmo Mombasa mesmo, como é o nome do parque? Ara jogar Ara jogar Mas aqui na Mombasa tem um bocado de ara, não é? É Vamos cola Já É a primeira Vamos correr? Segundo boi Show Bateu uma então Boa sorte aí Vamos lá para a Pedra Branca? Amém Boa sorte aí, viu galera Como é teu nome? Marcelo Marcelo Leice Prazer galera Arrocha E aí galera? E aí Show Show Segunda Foi a segunda aí Bateu na primeira? Batinho, graças a Deus Amém Boa sorte, Arrocha Obrigado Obrigado Bora Essa aí Aquele choque Ai ai Vai Passar Deixa eu correr, deixa eu correr Deixa eu correr, deixa eu correr Deixa eu correr, deixa eu correr. Tem calma, tem calma. Ai, ai, ai. Carrega só pra tu, não. Tem pé. Vem pra cá, vem aí. Vem cá. Bom. Próximo final de semana, nosso encontro é parque em Guarani. Cidade em pé da Branca. Alucinação, mais de oitenta mil na préviação. Sussu já disse que quem quiser ir daqui, ir diretamente pro Guarani. Pé de manga no malto e nem peixe. Vai lá. Ixi, mano. Vem, boi. Segura, hein? Carrega só pra correir, vai, vai. Agora vem, vai, vai. Depois aí, já vem aí. Ai, Jemiro Danda já prepara mais uma vez, inals o prearço. Chega pra cá, Júnior Bastos. Segura, hein? Vai, vai, vai. Vai, vai. Valeu, boi. Dupla faz três vozes. Pasa com duas. Vem pra cá, já vem aí. Ai, Jemiro Danda que vem, a Jemiro Danda que vem. Olha o rabo Bom que quinta-feira o bicho já começa a pegar lá, seguiu! Bora aqui para o compadre, aperta para correr para o gol, hein? Estampa para correr, meu curral, vamo aí! É da padaria, nome da pedra que vem! Sousuki volta ao seu lado, é equipe do Parque Guarini! Aí vem a pedra branca, vem a terra dos boi gordo! Aonde chove, tudo deve! É a turisão, vou já para aqui! Tem calma, tem calma! Tem calma, tem calma! Tem calma, tem calma! Tem calma, tem calma! Vem pra cá, ajuda a padaria que volta, agora ajuda a padaria que vem! Sousuki volta ao seu lado, volta ao seu lado, a equipe do Parque Guarini! Já só de perto, a tranca do meu, o Ceará que volta! Vem pra cá, ajuda a padaria que volta, agora ajuda a padaria que vem! Foi bom! Olha o rabo! O rabo, a gente vai ficar mais esse eu vou e eu vou oi 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 Pode deixar, Sussur, pode deixar. Pode deixar. Vem pra cá, vem Juninho, vem Juninho, vem Juninho, resta um boi apagado. Bora ver, bora ver, bora ver. O protetor do bovino já passou a volta, controla, vai, piso, dão seus descendo. Bora, saia, para o Sussur, para a saia, para o Sussur. Aí leva a equipe... Eita que se protetor sai com o brinca, deles, olha aí. O boi para ele, Rizé. Já volta o Joguinho. Deu boi, meu filho. Ho, ho, ho. Aí a pera da praça da próxima, final de semana, na quinta, beira, a partir da sete da manhã. São mais de oitenta mil, onde você vai correr uma boiada precoce. Aí. A dupla vem na ponta do protetor, trancando o braço da canhota, o boi desequilibri cai. Valeu, boi. Geraldo, a dupla, três boi, passa com duas. Tchau, tchau, tchau. Vem Tomás, vem Tomás. Aí é Tomás que vem. Ô Tigão, o cara velho está te chamando aqui. Dá uma passadinha aqui na minha cabine. E aí, macho? De onde é que tu é? Fica a carneira. Fica a carneira. Chega, chega para cá. Tem que passar. Tem que passar. Aldimar Miguel já fica dentro, já sobe na trinta e seis. Alô. Aí já vem a dupla, leva ele, treca no braço. O boi desequilibra, resiste, não cai. Vem para a segunda senha. Vem para cá, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Senha batida. No futuro. Ainda não. Aqui é a porra. Se Deus quiser, se Deus quiser, vai dar certo. Cadê eu? Um pouquinho. Só está faltando nós correr mesmo. Os outros bateram tudinho. Se Deus quiser, vai bater também. Os parceiros já fizeram o caminho. Aguardando somente a equipe do Corral para fazer o seu trabalho. Olha ali para a gente dar sequência por aqui. Esses guerreiros que estão aí no Corral. Olha lá, para lá, para lá, deixa passar. Arruma aí. Vem, Noval. Aliás, só para lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vem, vem, vem. Tu quer? Tu quer? Agora vem, agora vem. O compadre aperta para correr tudo em hora e para a equipe que volta aí. Porque é você. Já vem na ponta do produtor, já passa a volta, a marra bem controla. Tudo em agora. Vai descendo até as faixas, o boi parando, vai diminuindo, vai ficando para trás. Insiste e passa. Rompendo. Rompendo. Zero. Dupla voz de desaproveitamento, Matheus. Olha aí. O carro novo de serviço estou me acertando. O carro de um corte bom. Se Deus quiser, eu estou com vontade de novo. Estou com crédito. Comprou aonde? Os caras para me dar a mão baixa. Os caras de São Paulo em 2017. Aí eles... Cadê o outro? Chega para cá, Gabriel. Está em casa. Bora aqui, bora. Vamos que vamos apertar para correr, meu borrão. Tudo pode ir por aqui. O Guaraní nós vamos amansar aquela boiada branca. Amém. Isso é da padaria na área, viu? Cuidado. Vamos estar chegando. Vamos pelas beiradas. Tchau. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Eu derrei mais um do Pernambuco para nós testar lá ainda. Agora, né? Vem ao carro bom. Bora lá, bora lá, bora lá. Vai para correr para o Boi. A corrida é parecida com essa aí. Nossa. Muito bem. Vamos ver, Miro. Vem logo. Estou animado. Ano que vem eu compro um, viu? Fai em Deus. No meio do ano que vem. É isso mesmo. Tem que comprar. Vai sobrar dinheiro para fazer tudo isso. Amém. Vem aí. Fique atento aí. Olha, libera para correr. Olha, raque, 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 raque. Vamos aí. Os heróis aí do burral. O louro do paredão. Olha, irmão. Tem aí aquele forrozinho aí. Rancho Dona Helena. Diretamente do rancho Dona Helena. A vaqueira da Pedra Branca em peso aqui, olha. Sussu. Zé da padaria. Cadê o Rodriguinho? Cadê o Rodriguinho? Eu precisava que o Rodriguinho estava aqui, olha. Um rodo diferente da madrugada. Luquinha. Rodriguinho. Vai correr? De pé aqui. Olha, aqui bateu o seio, olha. Chega a estar alegre. Vai voltar para o São Paulo alegre. É verdade. Ah, até com som. Dê um remédio para ele. Não, não. Está consertado. Olha aqui, Zé. Veja aqui, olha. O homem forte lá do Guarani. Que abraça todo mundo. Aqui toda a vida que você chega lá, ele está disponível. Tira essa máscara, Marcos. Está disponível para receber a gente. Meus cavalos ficam lá tempos e tempos. Eu dou o que eu quero. Nunca me cobrou um centavo de nada. E aqui é o Raquel Roberto Moreira. O homem forte. Dois homens do coração grande. Desprezado todo o mesmo jeito. Oi? Como é? O Elinaldo. Oi? É. Aqui começou dele, homem. Começou dele. Ele era pequeno e velho. O Aguinaldo já cuidava dos meus cavalos. Deixava e levava e trazia. É só do Paraíba. É do Paraíba. O teu pai. Ele falou para ele. Meu grande amigo. É da mesma geração. Desde... É... Vinte anos. Dezoito anos. Nossa amizade. Ele nunca... Nunca te chum, não. Não sabe dizer o nome. Nem eu nem vai dizer. É bom, hein? Não sabe dizer o nome, Mariano. 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 Não é bom, Mariano. Lava... Leva os meus animais. Aí, claro. Leva lá. Leva lá. Eleva pra casa dele. Dá um dinacelo. Cuidado. O cara é assim... Marcos Siqueira, eu sei que estou em falta com você, mas daqui um dia não tem uma foto, não precisa falar, viu cara? Marcos Siqueira, eu sei que estou em falta com você, mas daqui um dia não tem uma foto, não precisa falar, viu cara? Jô, o valor é para você, vamos de rua. Música Vai mano, mano, eu alojou aqui para picar carneiro. Que ferido! Eita saudade de um forró, papai. O Alinaldo foi o nosso professor, pai dele, o Alinaldo foi o nosso professor, eu vi um cara encartando, era eu pegando o rabo do boi, ele pegando na rede e dizendo tenha paciência, tenha calma. Toda vida foi assim, foi o professor de todo mundo na cidade, o Alinaldo. Claro que o cara que sabia abraçar tudo, do grande, do pequeno, do velho, do cara, tem que dar parabéns. Para ele, a nossa cidade. Ele está devendo uma visita lá no Paraní, que ele ficou de rir. A nossa cidade, começou com ele. Vai lá e lá, pai. Vai lá e lá, pai. Eu vi isso, começou com o Alinaldo. Todo mundo na Pedra Branca, aquela nossa vaqueirada, que nós estamos aqui, começou com o Alinaldo. O Alinaldo foi o professor de todo mundo, abraçou todo mundo, cuidava de cavalo, levava a cara para lá, pelejava, trazia boi para o palco. Ele foi o apoio do Rodrigo também, que era o patrão do Nesside. Todos eram os caras que deu, que tem que abraçar eles, eles foram que abriram o caminho para todo mundo. Nesside, Rodrigo, tinha boi todo dia, no dia que tinha boi, tinha boi para todo mundo passar. Não tinha... E tem uma coisa, se quem fosse brigado, derram o cara para lá, levar, não tinha cara feia com nada. Eles... O Rodrigo, o Nesside, foi apoio da cidade nossa, que apoiou ali lá e comecei com ele, né? São os entusiastas, os apoiadores da corrida. Da vaqueirada, eles foram os que deram o enunciamento da corrida, né? Muito bem. Sou. E o Sussu? Sabe, agora tem a escolhinha do professor Sussu, né? Sussu é... Coração é maior do que ele, ó. Qual é o melhor pão da cidade? Da padaria dos irmãos. Ah... Não pode esquecer. E o melhor salgado da cidade? É, a lanchonete real, Ivan... E o real... Ficou dividido. Ficou dividido. Tudo, tudo... A mesma família. A mesma família. O pai de Ivan começou, passou para o meu cunhado e ele começou para o negócio de lá. Os dois são o bom, que é quem vende, né? E são bons e no preço bom. É, tem preço. Tem preço. Ok. Vem pra cá, meu Pedro. Vem, Pedro. Não posso reclamar do meu produto, que graças a Deus eu venho. Vem pra cá, Pedro. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Dois do Paraná, não. Não posso reclamar do seu pai. Não posso reclamar do seu pai. Aí, dança, amigo. Aí, o cabo do Pequê Carneiro é desenrolado. Ó o que é que faz isso. Olha o que é que faz isso. Valeu, boa, hein? Tem mais um paribô. Aí, você vai pular uma seca, viu? Aí, você vai pular uma seca, viu? Vem pra cá, ao Dimar Miguel que vem. É vídeo, é vídeo. Você vai ficar bonita. Você é linda. Bona é feita aos 86. Já prepara o cavaleiro Gilberto Neto, 88, Alô Alisson, Paraíba, 89 Lógicos que vem descendo já vem na ponta do protetor do governo Já passa a fortificação de Itaúá no Ceará Depois daí já vem Luquinha, vem Luquinha, vem Sussu Aí dessa equipe vem de Foça de Calda, leva aí passos dentro aí Romas Baixas Meridionais Lógicos que vem descendo Vem pra cá vem Luquinha, vem Luquinhas É a equipe de Pé da Branca que volta mais uma vez Vem Pé da Branca, não será 8, 3, depois já volta aí O Ney Feitosa, 86, 88, já vem o Gilberto Neto, já prepara o 89 aí Alisson, Paraíba Bora aqui, bora, vamos que é uma equipe do Arojota Vem que vem aí Já autorizado a sangue, aberta o Boi, já partiu por São Coelho Legal, já desce embaixo, vem na ponta do protetor do governo Já vem pra cá Ronei, vem Ronei, vem Ronei Vai descendo Luquinha, leva as faixas, se pega, tranca no braço Eu vou dizer que ele brincai Valeu, Boi Aí, sangue aberta, a dupla já desfilou Já vem na ponta do Broto, vem Descendo o Ronei Vai o 86 aí, na pista, leva ele na canhão, tubo e diz Equilibra, não resiste o mesmo e cai Valeu, Boi, vem pra cá, vem aí Gilberto Neto, vem Gilberto Neto E aí, vai chegar pra cá Gilberto Neto na 88, depois já vem o Alisson para aí 89, chega aí, 92 Aí Ronei, vem a para Felipe Loyola Vem pra cá, vem Alisson para aí Alisson, para aí Bota aí, mais pra frente O suco de volta do lado vem o barco 89 Depois aqui o maquero que vem, já para aí Ronei Aqui é assim, Felipe Loyola Já, prepara aí, garoto Aqui é assim, eu vou, vai lá Boi, coi, 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 coi Boi, coi, coi Agora, agora, bora, bora Segura aí, baixo pelo nosso carro aí E aí, senhor Graças a Deus Valeu, Boi Vem pra cá, vem pra cá, Rione Vem pra cá, Rione Não sai da vez não Rione, Rione, que vem aí Rione que vem Rione no baro 92 Depois aí já vem Felipe Loyola na 93 Três homens também aí Adonias 94 já prepara Rone Feidosa Rione Com certeza Mãe, viu, mãe, ó Essa é a coisa do menino aí, ó Hein? Bora aí, para aí Vamos arranjar o Dormilho ali, dá-se Aí, Rione, que volta mais uma vez aí Aguardando só você Cacau estragado, rapaz Não vai dormir Chega, chega pra cá, Rone Feidosa Cuida, cuida Olha aí, entrega lá o Emerson Vou bater pro Alain Linha, do produto saiu do avô Já vi, é isso, entendeu? Isso aí Pô, Cacau vai logo Passa a volta, controla Vem pra cá, vem pra cá, Matheus Aí leva a equipe até as faixas Vai na capa da cela Tranca no braço Vou dizer que sempre cai Zero Aí a dupla já autorizou Deixa passar, deixa correr agora Vai lá, vai lá, vai lá A posição correta Legal, a dupla já vem na ponta Do produto do bovinho Já busca embaixo Já passou a volta Lucas Barros já fica Atento, Lucas Barros Aí desce a equipe Vem, passa o lento Busca as faixas Mede de nós Vem pra cá, Valdeir Vem, vem pra cá, Valdeir Vem pra Vem, meu irmão Presta, aperta pra Vem, meu boi Presta pra Vem, meu boi Aí vem, vem, Tiago Vem, Tiago Depois aí Já vem o Luquinha Já fica dentro Precara aí Ronei, feitosa Já prepara pra volta, garoto Aí abraça Vem, já passa a volta Contra a Vem, meu irmão Aí leva a taxa Se pega, fica no braço Vou dizer que sempre cai Vem, meu irmão Oito, três No moral Já vem aí Ronei, feitosa Já vem pra cá, garoto Doce e o Pé Nesto Já vem pra cá, garoto Autoriza nação Graveta Não tem assim Vem, descendo Acação de pé Da pra cá Não será Emes e Alisson Paraíba Leva a taxa No braço O boi Diz Valeu, boi Aí leva a tranca No braço O boi Diz Equilíbrio Cai Retorno de protetor Vem, vem pra cá Alisson Paraíba Que vem Alisson Paraíba Que se aprende agora Vem aí Oito, nove Depois já pode Vem aí Aí, Rone Vem aí As duas irmãs Aqui Que teu nome? Vitória Vitória E a Silvanete Vitória e Silvanete É pro canal do YouTube O canal é meu segundinho É vaquejado É pega de boi Meu Deus Que fofo Para, mulher Tão tímidos Não, a noite Eita Aí, Sonho Já pegou a contramão Busca pra passar lá Olha o boi lá Joga na posição correta Boi Insistindo Na posição correta agora Aí, Alisson Paraíba Vem embaixo Na ponta do produto Bovino Já passa a volta Controla Aí, leva as faixas Se pega Tranca no braço Vou dizer que ele vai embora Hoje foi o que? Já saiu pra arranca de batata Saiu pra que hoje? Pra arranca de batata Arranca batata? Olha aqui, ó Tô a feita de batata Aqui, ó Show Vai lá pra Pedra Branca Se Deus quiser Nós temos na Carta de Feira Como é teu nome mesmo? Ana efeitosa Ana efeitosa Show, cara Tu falou da pescaria E eu Não, o cara que falou Que ia pescar pra mulher Mas Tá aí Show, cara Valeu, garoto Lá nós fala Lá nós fala